Eu posso entrar no teu santuário E como sacrifício vivo me entregar No meu decadente estado me humilhar E perceber tua presença neste lugar É tão difícil entender a dimensão da tua glória É tão difícil suportar essas falhas que me afligem Eu não sou nada, eu não mereço não Sem a tua graça eu mereço Em reverência me prostrarei Com meu silêncio te adorarei Os teus mistérios vou contemplar Inteiramente vou me entregar Me perdoe por ser limitada a expressão Quisera poder te adorar como os anjos em perfeição Mas a fé que tenho em ti me justifica E a tua santidade me purifica E nada vai fazer eu me calar Com toda minha força Com toda minha força irei te adorar Em reverência me prostrarei Com meu silêncio te adorar Com meu silêncio te adorarei Com os teus mistérios eu vou Eu vou contemplar inteiramente Vou me entregar Eu 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 vou me entregar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal